Música Nós precisamos rezar, nós precisamos fazer adoração a Jesus sacramentado e pedir ali na adoração a Jesus por aqueles que estão ofendendo o corpo dele por aqueles que não querem fazer adoração, não querem saber de Jesus e Eucarístico, coisa nenhuma nós precisamos fazer essas coisas, pedir nós estamos pedindo pela salvação dessas pessoas só que em seguida, Nossa Senhora diz que é para eles rezarem pelos pecadores por que que Nossa Senhora pede para rezar pelos pecadores? gente, tem muita gente indo para o inferno porque não tem ninguém que reze não tem ninguém que faça uma oração sequer para essas pessoas tem muita gente vivendo no pecado e não é pecadinho, são pecados grandes porque cada dia, parece que cada ano que passa a coisa está piorando está ficando pior só que a gente tem uma concepção de Deus errada a gente fica assim dizendo, olha, não Deus é misericórdia a gente fala assim, olha, Deus é errada a gente fica assim dizendo, olha, não Deus é misericórdia a gente fala assim, olha, Deus não vai permitir que um filho dele vá para o inferno realmente Deus não permite não mas somos nós que damos a permissão somos nós imagine uma pessoa que levou a vida dela inteira ela não quer saber de Deus, não vai na igreja não confessa por exemplo, uma das primeiras condições para nós entrarmos no céu é a nossa confissão morreu, não está no céu o cara não se arrependeu do pecado de repente aquela mulher lá da sua casa ou até na minha casa praticou abortos vários abortos nunca procurou um padre para se redimir nunca procurou um sacerdote para confessar não vai na igreja, não quer saber da igreja e morreu e a gente diz, redimir nunca procurou um sacerdote para confessar não vai na igreja, não quer saber da igreja e morreu e a gente diz, foi para o céu matou um monte de crianças jogou um monte de crianças no vaso sanitário e nós estamos dizendo simplesmente a gente chora ali no momento que a pessoa está morta chora, briga até com Deus porque Deus levou e não faz uma oração sequer e já foi matou alguém viveu no adultério viveu no adultério a vida inteira enganando um, enganando o outro e simplesmente a gente diz assim, foi para o céu é simplesmente porque é aquilo que eu digo, gente se todo mundo vai para o céu independente do que ele tenha feito ou não se ele ofendeu Deus ou não e ele foi para o céu eu pergunto para vocês o que é que eu estou fazendo aqui com esse microfone na mão estou a esperar uma unção maior estou a esperar uma unção maior que é o arcanjo defendei-nos no combate sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordena-lhe Deus e instantemente o pedimos preciso de ti espírito de Deus preciso de ti